Antes disso, vamos começar com um vídeo do meu querido amigo Carlito Neto sobre o Nicolás Chupetinha e uma pesquisa de Belo Horizonte lá em Minas Gerais. Vamos ver juntos. Tempo que eu vi alertando para o perigo que o Nicolás Ferreira representa. Muita gente diz que não, que isso é uma onda passageira, que basta a gente ignorar o Nicolás Ferreira que ele vai sumir. Porém, segundo uma pesquisa divulgada no mês passado para a intenção de votos para a Prefeitura de Belo Horizonte em 2024, não é bem assim não. O Nicolás Ferreira aparece em primeiro lugar empatado com outro político ligado a Bolsonaro. Bora falar um pouco mais sobre isso depois da vinheta. Pois bem, meu povo. Antes de seguir esse vídeo, eu queria pedir a você que deixasse like no começo do vídeo, porque se deixar lá para o final você esquece. E queria pedir a você também, se puder colaborar com o nosso trabalho, que seja membro do canal, apoiador. É uma maneira que vocês têm de manter esse canal existido aqui de forma independente. E se puder colaborar de outra maneira, colabore com o nosso Pix. O Pix do canal é esse que está aparecendo aqui, o QR Code. Você basta apontar o celular para esse QR Code, você pode colaborar com qualquer quantia, vai cair direto na conta do historiador. E eu tenho um recado importantíssimo para passar para vocês, mas somente lá no final do nosso vídeo. Então fica até o final que eu vou passar o recado para vocês. Como vocês sabem, eu tenho alertado aqui sobre os riscos que o Nicolás Ferreira representa para a continuidade da extrema-direita no Brasil. Após a inelegibilidade do Bolsonaro, é provável que outros esquemas envolvendo o clã Bolsonaro comecem a ganhar mais força. O Bolsonaro comece também a perder espaço dentro do debate público e figuras que possam suceder acabaria ali ganhando esse espaço. Uma dessas figuras é o Nicolás Ferreira. Ele utiliza muito bem as redes sociais para gerar engajamento. É um político apontado como sendo um político jovem e até visto por alguns dos seus apoiadores como um outsider, um cara que não é da política, mesmo ele sendo vereador, depois eleito deputado federal e agora cogitando a possibilidade de ser prefeito de BH. E como eu já havia alertado para vocês há um certo tempo aqui, ele estava trilhando uma carreira para o futuro político que partiria provavelmente para concorrer à Prefeitura de Belo Horizonte num futuro muito próximo ao governo de Minas Gerais e no futuro também não tão distante à presidência do Brasil. Muita gente disse que eu estava sendo muito pessimista, que essa onda bolsonarista iria passar. E eu decidi trazer para vocês aqui, ó, essa pesquisa divulgada pela Paraná Pesquisas, que foi feita entre os dias 9 e 12 de março, com quase 900 eleitores lá em Belo Horizonte. E lembrem vocês, 9, 10, 11 e 12 de março foi a semana seguinte, e especificamente o dia 9, o dia seguinte à polêmica do Nicolás Ferreira ter cometido um crime dentro do Congresso Nacional, dentro do púlpito da Câmara dos Deputados Federais, quando ele colocou uma peruca como alegoria e pediu para que fosse chamado de deputada Nicole porque ele se sentiria mulher. Um claro crime de transfobia cometido dentro do Legislativo. Ele poderia, inclusive, ter recebido voz de prisão de qualquer um dos seus pares ou de quem estivesse ali, porque o artigo 53 que eles tanto invocam da Constituição, no parágrafo 2º, deixa claro quais são os crimes que pode fazer um parlamentar, seja ele deputado ou senador, ser preso, e entre esses crimes estaria os crimes inafiançáveis, que é, por exemplo, o caso do crime de racismo, já que desde 2019 o STF entende que o crime de transfobia é o crime de racismo. E olha o que saiu nessa pesquisa aí, que foi feita pela Paraná Pesquisas, que mostra o Nicolás Ferreira e o Carlos Viana, que foi candidato, inclusive, pelo PL, em Minas Gerais, para o cargo de governador, mas não venceu a eleição, né? Lá, inclusive, quem foi eleito foi o Zema, apoiado pelo Jair Messias Bolsonaro. O Carlos Viana ficou em terceiro lugar, e, inclusive, ele ficou meio estranhado com o Jair Messias Bolsonaro. Por quê? Porque o Bolsonaro, apesar de ter elogiado ele, né, ter pedido votos para ele lá em Minas Gerais, ele elogiou o Romeu Zema, e o próprio Romeu Zema, né, se identificava muito mais com o Jair Messias Bolsonaro, ao passo de que a gente viu o segundo turno, toda a mobilização em torno ali do Jair Messias Bolsonaro, do Zema, para poder concorrer contra o Lula, em específico ali, com o apoio daqueles governadores da região sudeste. Outra coisa que causou um problema entre o próprio Carlos Viana e o Bolsonaro foi justamente essa situação do Zema se meter ali na política entre o Bolsonaro e o Carlos Viana, que, em tese, seria o candidato que deveria receber o apoio do Bolsonaro, e isso fez com que o Carlos Viana acabasse migrando, inclusive, do PL para o Podemos. Ele é senador da República, ele disse que ficou muito triste com essa situação do Jair Messias Bolsonaro, e que se sentiu traído e abandonado, já que o Bolsonaro fez campanha clara para o Romeu Zema em Minas Gerais. E qual que é o problema dessa eleição agora em Belo Horizonte? Apesar de a Duda Salabé também aparecer bem posicionada ali, cerca de 10 pontos atrás do Nicolas Ferreira, o Nicolas Ferreira tem um empate técnico com o Carlos Viana. Por quê? Porque o Carlos Viana aparece com 23,8% dos votos, da intenção, na verdade, dos votos. Outra pesquisa mostra... Essa mesma pesquisa mostra que o Nicolas Ferreira tem 20,7% dos votos, porém, há um empate técnico, porque essa pesquisa da Paranapesquisas traz aqui uma margem de erro de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. A Duda Salabé aparece com 10,5%, ela pode também ter 14%, e o Nicolas pode ter pouco mais ali de 17, 18 pontos, então a Duda Salabé pode até estar em segundo lugar, mas a gente precisa lembrar que o cenário não é dos melhores, tanto que mesmo sem a participação do Nicolas Ferreira, o Carlos Viana ainda continua na frente das pesquisas, apesar de a Duda Salabé, em alguns cenários, aparecer melhor aqui, por exemplo, a presença do Bruno Egler, ela aparece aqui, o Bruno Egler é do PL, tá? Ela aparece em segundo lugar, mas mesmo assim, o risco daqui para frente é muito grande de que o Nicolas Ferreira passe a ganhar mais força e, a partir daí, quem sabe, ser eleito, sim, prefeito de Belo Horizonte. E por que eu estou trazendo para vocês essa explicação e o que é que tem me chamado a atenção de quando me deu esse disparo de que o Nicolas estava trilhando o caminho para ser prefeito de Belo Horizonte? Primeiro, o caminho natural dele, que saiu da Câmara de Vereadores, eleito, inclusive, o deputado federal mais votado do Brasil, o caminho natural seria ele tentar alguma coisa na prefeitura ou no governo, dependendo da idade que ele tiver, porque existem idades mínimas para concorrer a cargo de governador, vice-governador, senador da república, presidente, até mesmo para prefeito, mas o Nicolas já se enquadra na idade para ser prefeito de Belo Horizonte. E por que é que eu entendi que essa movimentação toda tinha sido feita pelo Nicolas como uma estratégia? Não só pelo caminho natural, mas também porque eu divulguei, inclusive, recentemente, isso aqui, ó. Isso aqui é o gabinete pessoal do Nicolas Ferreira no Congresso Nacional. E olha quem é que o Nicolas Ferreira nomeou para trabalhar com ele no gabinete dele, ó. Para ser assessora do gabinete dele com cargo de natureza especial. A Lígia Nara Arnold Tomás. Quem é a Lígia Nara Arnold Tomás? A Lígia Nara Arnold Tomás é irmã do senhor Técio Arnold Tomás, apontado ali como um dos criadores, dos mantenedores do gabinete do ódio, tanto que após ter perdido ali a eleição em 2022, ele tentou concorrer aqui na Paraíba, se não me falha a memória, ele acabou não sendo eleito para o cargo político que ele pleiteava, só que ele vai trabalhar com o Jair Messias Bolsonaro, tanto que ele viajou para os Estados Unidos, e quando o Bolsonaro voltou, ele ficou lá com o Bolsonaro nesse período, e quando o Bolsonaro regressou dos Estados Unidos, o Técio estava com ele. Então por que eu estou chamando tanta atenção em relação a esse perigo que o Nicolas apresenta e outros políticos bolsonaristas? Porque o Nicolas como deputado federal, gente, não tem nada a perder se ele for candidato a prefeito de Belo Horizonte. O máximo que pode acontecer é ele perder a eleição e voltar para o cargo de deputado federal. A mesma coisa no Rio de Janeiro, com o caso do Flávio Bolsonaro, que o próprio Valdemar Costa Neto disse que vai trabalhar para que o nome dele seja um nome viável lá no Rio de Janeiro. A mesma coisa acontece também com o Carlos Jordi em Niterói. E lembrem vocês, como eu mostrei, inclusive, e vou mostrar aqui de novo nesse vídeo para vocês, o Bolsonaro, ele se dá muito bem e se deu muito bem em regiões de milícia no Rio de Janeiro. É óbvio que nos dados que a gente traz aqui, em específico que a revista Piauí trouxe, e que eu vi eu mostrando já em alguns vídeos para vocês, não traz só a milícia do Rio de Janeiro, capital especificamente, mas do estado do Rio de Janeiro como um todo, mas quando a gente vai ver as votações ali do Crivella, que foi apoiado pelo Bolsonaro, votações do Carlos Bolsonaro, que são bastante elevadas em regiões de milícia no Rio de Janeiro, a gente entende que a possibilidade da eleição do Flávio também é real. Só que a gente precisa acordar o caminho que a gente está tentando trilhar daqui para frente, para entender que o risco é muito grande de a gente ainda ter ali bolsonaristas jovens perambulando ainda ali pela extrema-direita, tentando captar e cooptar novas pessoas para esse movimento nefasto. Comenta aqui o que você acha disso tudo, eu tenho um recado importante para passar para vocês aqui, antes de encerrar o nosso vídeo, para que o vídeo não fique muito longo, mas eu preciso compartilhar aqui com vocês uma informação. eu estou lançando um projeto novo que eu quero compartilhar com vocês aqui agora, chamado Descomplicando a Política. Deixa eu só mostrar para vocês aqui esse projeto, porque eu quero que vocês acompanhem esse projeto aqui, porque eu quero pedir a quem puder colaborar com esse trabalho nosso aí, que colabore com o Pix. Eu mostrei para vocês o nosso Pix, vou mostrar de novo. Estou lançando esse projeto aqui, está um projeto muito mais organizado, mais científico. Eu estou finalizando aqui, inclusive, o sumário para poder fazer a arte. A arte já está em desenvolvimento, só que tudo tem um custo. Dessa vez eu não vou publicar, provavelmente, esse livro por editora. Eu vou publicar de forma independente. Está aqui, é um livro muito bem feito. Inclusive, eu tenho certeza que universidades vão utilizar esse livro, modéstia à parte. Essa aqui, até hoje, contando todos os livros que eu escrevi, talvez seja a minha obra-prima, digamos assim, dentro dos livros que eu já escrevi. É óbvio que eu não estou dizendo que eu sou um gênio da política. Mas, enfim, e esse livro, além de ter todo o trabalho de pesquisa que eu fiz, tem um referencial bibliográfico, para que tenha uma discussão dentro do ambiente acadêmico para ele. Eu estou estimulado a escrever mais e produzir mais para o mundo acadêmico e para o mundo fora da academia também, como vocês sabem que é um dos focos do meu trabalho aqui neste canal, desde que esse canal foi criado, já falei isso para vocês desde sempre. E eu queria pedir a vocês que, se vocês puderem colaborar, colaborem com o nosso Pix. O Pix é esse aqui que vocês estão vendo aparecer aqui, pelo QR Code, porque eu fui fazer um orçamento numa gráfica. Está aqui, os orçamentos que eu fui fazer na gráfica. Tá? Quem quiser, pode pausar aí. E com o formato que a gente quer imprimir o livro, que é o formato, provavelmente, de 15,5 por 22,5, com cerca de 201 páginas. Para imprimir 500 livros, fica R$ 580. Para imprimir 1.000 livros, fica R$ 12.170. Muitas pessoas pediram para eu fazer uma pré-venda do livro, para já poder fazer a venda, mas eu precisaria, a partir disso, ter um site para poder colocar o livro, dali desse site para colocar o livro. Eu teria de ter um calculador de frete naquele site, para saber quanto ficaria o frete para cada lugar do Brasil. Eu estou vendo a possibilidade, inclusive, de não pagar frete, porque eu estou pesquisando uma modalidade que você envia livros pelo correio sem pagar frete. E o que é que eu estou pensando em fazer? Eu estou pedindo a colaboração de vocês por Pix, para a gente bater essa meta, para mandar fazer, no mínimo, ali, os 500 livros, e vou dar um desconto para todos os seguidores desse canal na compra do livro. Ainda vou decidir qual que será o desconto, mas eu queria pedir a colaboração de vocês. A gente já fez aqui vaquinha para poder ajudar pessoas em Itabuna, durante as enchentes. Arrecadamos mais de R$ 100.000, arrecadamos mais de R$ 70.000, durante a pandemia da Covid-19, para poder doar para pessoas que estavam precisando comprar alimento. Já fizemos várias iniciativas sociais aqui que deram certo. E essa é a primeira iniciativa que eu peço a vocês para produzir um projeto meu em coletividade com vocês. Então, se vocês puderem colaborar, aponte o celular para esse QR Code aqui, que a gente vai poder estar fazendo esse projeto coletivo. Um seguidor do canal, chamado Marcel, ele disse que vai me dar a diagramação do livro no aplicativo, no programa que faz a impressão na gráfica, e vai desenvolver a capa comigo. Então, eu espero que com esse trabalho coletivo a gente consiga desenvolver mais um projeto que, sem nenhum tipo de arrogância, é um projeto muito bem feito por mim, que estou pesquisando esse livro há uns cinco meses. E muito em breve tem outros projetos aí que, com a ajuda de vocês, a gente vai conseguir crescer cada vez mais, tá bom? Compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, colabore com o nosso Pix, deixa like. Tudo que eu falei para vocês vai estar fixado aqui no primeiro comentário fixo, porque, como eu sempre digo no final de cada vídeo, é melhor escrever errado a coisa certa do que escrever certo a coisa errada. Patativa do Açaré. Até nosso próximo vídeo.